Ora, hoje estamos em Cossurado de Barcelos e este é o grupo que discuta a erigir da freguesia. E? Perspetivas? Perspetivas, um sucesso e uma grande molha. E? Encontrar muito dinheiro? Não, não, não. O que é que encontraste? Olha, sei lá. O que é que encontraste? E tu? Muito lixo, mais. E tudo. O que é que apareceu? Gato. Muito lixo. Mais pedra da que lixo. Mais. Não é nada. Já foi muito. Tratores. Montes e montes. Água, água, água. Números de telemóvel. Números de telemóvel também apareceu. Muito lixo, muito lixo. Muito plástico, 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 plástico. Faturas para pagar, né? Números. Resumindo. Muita água. Resumindo. Nós limpámos Portugal e eles esfregaram Portugal. Mandem um abraço para o pessoal. Um abraço para limpar Portugal. Um abraço para vocês.